Música Josafá é vendedor de água, almoça diariamente com o filho no restaurante popular e diz que uma boa alimentação pelo valor de um real facilita a rotina Todo dia eu venho aqui almoçar, o que é bom, é de qualidade a comida, eu gosto muito e para mim, que eu vendo água, economiza muito dinheiro, economiza para mim, que é um real almoço aí o meu filho, todo santo dia Só em São Luís, no mês de setembro, mais três unidades do restaurante popular foram entregues pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, SEDES Vila Embratel, Vila Isabel Cafeteira e Cidade Operária agora disponibilizam de alimentações balanceadas por um preço simbólico O governador Carlos Brandão participou das inaugurações Estamos entregando aqui mais um restaurante popular no número de sete, oito, só no nosso governo foram setenta e oito garantindo a segurança alimentar, garantindo a alimentação de qualidade um preço simbólico, portanto estou muito feliz que a comunidade aqui abraçou era uma demanda desde o período que eu era candidato e agora estou aqui cumprindo esse compromisso para a gente ter uma garantia, uma segurança alimentar, um alimento de qualidade Com as novas inaugurações, o Maranhão atingiu a marca de cento e setenta e nove restaurantes populares consolidando a maior rede de segurança alimentar da América Latina As unidades oferecem refeições a preços acessíveis com almoço e jantar por apenas um real cada e o café da manhã por cinquenta centavos E não é só o fornecimento da alimentação é todo o acompanhamento nutricional dessas famílias, dessas crianças que aqui frequentam e ainda tem um curso a mais através da iniciativa da nossa primeira dama Larissa Brandão estamos colocando esse grande equipamento a inclusão socioprodutiva o curso de capacitação para as chefes da família fomentar a renda na vida da sua família A nutricionista deste restaurante popular explica que a alimentação é cuidadosamente preparada e pode ser consumida inclusive por quem tem restrições de saúde Essa alimentação vai estar lhe proporcionando essa boa qualidade de vida para a pessoa para que ela possa estar crescendo, se desenvolvendo E naqueles idosos também que tem problemas com comorbidades como doenças cardíacas, diabetes, hipertensão Então essas pessoas também vão ter uma alimentação adequada porque tudo é no ponto certinho É o caso de Deuzina Ela toma café, almoça e janta todos os dias no restaurante popular do bairro João de Deus, na capital Deuzina está se recuperando de uma depressão Para ela, refeição balanceada e um atendimento acolhedor são fundamentais neste momento Tudo o que ela precisa para recomeçar É uma alimentação balanceada, é tudo de bom que tem A proteína, tudo é ótimo para a gente Principalmente para mim Eu passei muitos meses sem me alimentar A proteína, tudo é ótimo para a gente A proteína, tudo é ótimo para a gente